Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de distúrbios monogênicos, doenças monogênicas. A gente vai entender como que é a definição de doença monogênica e entender a herança clássica envolvida nessas doenças. Vamos também entender os conceitos gerais para o entendimento desses distúrbios monogênicos. Vamos ver quais são os padrões de herança relacionados a essas doenças e também a importância de conhecermos os fatores envolvidos em doenças monogênicas no aconselhamento genético. Então, os distúrbios genéticos, eles podem ser classificados em três categorias. As doenças cromossômicas, onde há uma herança cromossômica envolvida. Os distúrbios comuns ou multifatoriais, e aqui tem uma herança complexa envolvida. Essa herança complexa envolve diversas alterações genéticas e também a sua relação com o ambiente. E o que a gente vai ver hoje, os distúrbios monogênicos, onde há um padrão de herança que a gente chama de clássica, também conhecida como Mendeliana. Muitas vezes um único gene fazendo com que a pessoa desenvolva um distúrbio ou uma síndrome. Então, o distúrbio monogênico é aquele determinado principalmente pelos alelos de um único gene, isso na maioria dos casos. Essas doenças, elas seguem um padrão clássico de herança nas famílias, pode ser tanto autossômica recessiva, autossômica dominante e também herança ligada ao X. E são também referidas aí como doenças Mendelianas, porque ocorrem em uma proporção aproximadamente fixa e perceptiva. A gente consegue fazer um cálculo da chance da pessoa desenvolver tais doenças. Como características e distúrbios monogênicos, eu trouxe aqui alguns para exemplificar. Então, por exemplo, o albinismo é uma característica monogênica, a hemofilia, o daltonismo, fibrose cística, hidrocefalia, a fenilcetonúria, a condroplasia, a polidactilia e também a polipose múltipla do cólon. A gente vai ver alguns desses distúrbios na aula de hoje. Nos distúrbios monogênicos, um único gene pode trazer diversas consequências em diversos sistemas, em diversos órgãos. Para citar um exemplo, existe um gene que é o gene VHL e uma única mutação nesse gene que faça com que esse gene não produza a sua proteína de forma adequada ou uma proteína normal ou em quantidades menores, ela traz diversas consequências para o organismo de quem tem essa mutação. Por exemplo, a gente tem aqui a presença de hemangioglioblastomas, tanto no cérebro quanto na medula. Também aqui na parte da retina a gente pode ter. Podemos ter também cistos tanto no rim quanto no pâncreas, carcinoma de células renais, tumores também no epidídimo dos homens e aqui na parte do ligamento no útero das mulheres. Enfim, uma única mutação em um único gene, trazendo essa série de diversas características fenotípicas em órgãos e sistemas diferentes. Esse efeito, ele é conhecido como pleiotropia. Essa doença, a gente disse que ela tem pleiotropia. E a expressão do defeito gênico é dito como pleiotropica. Esse é um dos conceitos básicos que a gente precisa saber para entender as doenças monogênicas. Os distúrbios monogênicos, eles são bastante importantes e bastante importantes a gente ter o conhecimento do que que leva a esses distúrbios. Não só para as doenças monogênicas, mas também para as doenças complexas. A gente vai ver um pouco disso nessa aula também. Essa tabela que eu trouxe para vocês com o número da incidência aproximada dos distúrbios monogênicos comparados aos distúrbios cromossômicos e distúrbios multifatoriais. Então, ao nascimento, aproximadamente 10 crianças a cada mil nascem com um distúrbio monogênico. A prevalência que há na idade adulta, por exemplo, na população em geral, é de 20. Quando a gente compara esse número às doenças doenças comuns ou multifatoriais, que tem aqui aproximadamente um número de 600 casos, a gente pode pensar que são distúrbios bem menos frequentes. E são mesmo, tá? São distúrbios bem mais raros do que as doenças comuns. Mas é muito importante a gente conhecer essas doenças e conhecer a integração da parte genética e do que que leva ao desenvolvimento da doença, justamente porque ela pode trazer diversas respostas, não só para aquele paciente e para aquela família daquele paciente, mas também para a população em geral, porque a gente conhece a fisiopatologia da doença. Por exemplo, o câncer. Existem cânceres que são bastante raros, que são monogênicos, doenças monogênicas. A gente entender como que aquele fator genético é imprecedível ali para o desenvolvimento daquele câncer, pode nos trazer luz aos outros, ao entendimento dos outros tipos de câncer que são considerados aqui multifatoriais, que são os cânceres esporádicos. Então, é bem importante a gente ter esse conhecimento dos distúrbios monogênicos para todos os distúrbios. Trouxe aqui alguns outros conceitos importantes da gente entender no quesito distúrbios monogênicos, tá? O primeiro é o conceito de genótipo e fenótipo. Então, para a loci, que a gente diz que estão nos autossomos, nos cromossomos autossômicos e nos ligados ao X, no caso das mulheres que possuem dois cromossomos X, o genótipo de uma pessoa é determinado por um locus constituído pelos dois alelos. Então, nos dois cromossomos homólogos, eu vou ter dois alelos, né? Podem ser diferentes ou podem ser iguais e isso configura o genótipo da pessoa. Já o fenótipo, ele é a expressão do genótipo, como um traço morfológico ou fisiológico, clínico, celular, bioquímico, enfim, é o que a gente observa, é o resultado desse genótipo. Quando a pessoa, ela tem um par de alelos idêntico em um determinado locus, a gente diz que essa pessoa é homozigota para aquele locus. E quando ela tem alelos diferentes, a gente diz que ela é heterozigota para esse locus, tá? Vou trazer aqui o exemplo desse genótipo aqui. Esse genótipo isão-azão, isão-azão que a gente chama, ele pode ser uma das possibilidades das pessoas que possuem o grupo sanguíneo do tipo A. Então, as pessoas que fazem parte desse grupo, elas podem ter dois genótipos. Esse aqui, que é o isão-ia-ia, que é o genótipo, então, homozigoto para esse fenótipo, e elas também podem ter o genótipo-ia-zão-izinho. Esse genótipo aqui seria o genótipo, então, heterozigoto para essa condição, né? Para essa característica que é ser do grupo sanguíneo A, tá? O termo que a gente também vai poder ouvir falar em algum momento dessa aula é o heterozigoto composto. Ele é usado quando um genótipo não possui nenhum dos alelos que a gente diz que são, que é o alelo selvagem, que é o alelo normal. Então, o heterozigoto composto, ele é composto por dois alelos alterados, dois alelos anormais. Vocês vão ouvir isso durante essa aula também, tá? E quando o homem possui um alelo anormal no seu X, a gente tem que lembrar que o homem, ele tem um único cromossomo X, a gente diz que ele é hemizigoto para aquela condição. Outra questão importante de a gente conceituar, para a gente entender as doenças monogênicas, é o conceito de penetrância e expressividade. A penetrância, ela é a probabilidade de um gene tenha qualquer expressão fenotípica, tá? Então, é a probabilidade de um ou mais alelos mutantes apresentarem qualquer expressão fenotípica menor do que 100%. Quando a gente tem a expressão de 100%, a gente diz que a penetrância é completa, tá? Então, a expressão do fenótipo é 100% entre os indivíduos que apresentam o genótipo apropriado. Ele tem aquele genótipo, ele vai ter aquela doença. Na penetrância reduzida, não. A gente observa que nem todo mundo que tem aquele genótipo vai expressar aquele distúrbio ou aquela característica que a gente está analisando. O conceito de expressividade é um pouquinho diferente. Ele configura aí com relação à gravidade da doença e não mais se a pessoa vai ter ou não a doença ou ter ou não a característica, que é com relação à gravidade da expressão fenotípica. Então, a expressividade, ela é variável quando as pessoas diferem tendo o mesmo genótipo. Um exemplo que eu posso citar é no caso da doença neurofibromatose tipo 1. Existem, as pessoas, elas têm o mesmo genótipo para essa doença, mas em alguns casos é bem mais leve do que em outros casos. Então, o fenótipo, ele é variável. Isso que a gente chama de expressividade variável. Então, eu trouxe aqui esse esquema nessa figura para a gente finalizar e entender bem esses conceitos. Com relação à penetrância, a gente pode ter uma penetrância incompleta quando um indivíduo que tem aquele genótipo para a doença, ele não apresenta sintomas. E a penetrância completa é quando todos os indivíduos que possuem aquele genótipo vão desenvolver sintomas para aquela doença. E com relação à expressividade, é justamente a gravidade da doença. A gente tem uma expressividade incompleta quando alguns dos indivíduos possuem sintomas mais leves do que outros, com o mesmo genótipo. E a expressividade é completa quando todos os indivíduos que possuem aquele genótipo vão ter a mesma gravidade da doença, os mesmos sintomas. O padrão de herança visto nos distúrbios monogênicos, ele depende principalmente de dois fatores. A localização, primeiro, do gene nos cromossomos. Então, se ele está nos cromossomos autossômicos ou se ele está nos cromossomos sexuais ou ainda se esse gene que a gente está analisando aí para determinada característica ele está num DNA mitocondrial, aí dentro das mitocôndrias. E também um outro fator é se ele é dominante ou se ele é recessivo. Então, o fenótipo dominante, ele é expresso quando apenas um dos cromossomos do par porta, aquele alelo mutado, e o recessivo, ele vai ser expresso apenas quando ambos os cromossomos de um par portam os alelos mutados em determinado locus, tá? Esses termos recessivo e dominante a gente vai utilizar quando a gente estiver falando dos cromossomos autossômicos e também quando a gente estiver falando dos cromossomos X, especificamente nas mulheres, né? E na parte do X que tem homologia com o Y, que é justamente porque as pessoas que têm aí o gene naquela determinada região vão ter duas cópias daquele gene. Então, aqui com relação à localização cromossômica, a gente tem uma herança autossômica. Quando a gente está falando de genes localizados nos cromossomos autossômicos, a herança ligada ao X, quando a gente está falando dos genes localizados na parte do X que não tem homologia com o Y, e a herança mitocondrial, quando a gente está falando de genes que estão no cromossomo mitocondrial, dentro das mitocôndrias, tá? Então, devido ao fato aqui de apenas uma das cópias dos cromossomos autossômicos ser passada de uma geração para outra durante a gametogênese, mulheres e homens que são heterozigotos por um determinado alelo mutado, eles têm 50% de chance de passar esse alelo mutado para a sua prole, independente de qual sexo da sua prole, seja homem ou seja mulher. Já aqui na herança ligada ao X, os alelos mutados no cromossomo X, eles não são distribuídos da mesma forma. Os homens, eles vão passar o seu cromossomo Y para os seus filhos homens e o cromossomo X para as suas filhas mulheres. Já na herança mitocondrial, a gente tem que lembrar que as mitocôndrias e o DNA mitocondrial é passado pela linha materna. Então, também há aqui uma diferença com relação ao padrão de herança mitocondrial. Com relação às características dominantes e recessivas, nos alelos aqui, nos cromossomos autossômicos, a gente tem que nos losses autossômicos, um fenótipo é recessivo, a característica recessiva, se expressa apenas em homozigotos, hemezigotos ou heterozigotos compostos, quando há a falta justamente do alelo selvagem. E nunca em heterozigotos com a presença do alelo selvagem. Já o padrão de herança dominante, ele ocorre quando o fenótipo expresso em heterozigotos, bem como em homozigotos. Para a grande maioria dos distúrbios herdados de forma dominante, os homozigotos e os heterozigotos, eles vão, os heterozigotos compostos, eles vão possuir uma gravidade diferente, tá? Em geral, os homozigotos que possuem dois alelos mutados, no caso, eles vão ter uma expressividade, uma agressividade da doença um pouco maior do que os outros que não são homozigotos dominantes, tá? Já com relação aos distúrbios ligados ao X, uma condição, ela é expressa como característica recessiva apenas em hemizigotos e nunca em heterozigotos, tá? Enquanto que o fenótipo sempre é expresso em heterozigotos, a gente vai dizer aqui que ele é uma característica dominante. Agora, eu vou especificar cada uma dessas heranças um pouquinho, tá? A herança autossômica recessiva. Nessa herança, o que a gente tem como características? Quando a gente olha, por exemplo, um heredrograma, a gente percebe algumas características. Homens e mulheres são afetados em proporções iguais. Pais podem ser aparentados, como é justamente o caso aqui desse heredrograma, né? Nós temos dois indivíduos aqui que são afetados e eles são filhos justamente de primos em primeiro grau. Também, a ocorrência em uma única geração pode ser um indicativo de uma herança, de um distúrbio de herança autossômica recessiva. E as chances aqui de uma prole de um casal heterozigoto ter a doença é de 25%. Então, aqui só para exemplificar, eu trouxe um quadro de pinê para vocês. Então, um pai portador de um alelo e uma mãe portadora, eles vão produzir aqui os gametas e nessa produção de gametas, eles possuem aí 25% de chance de ter um filho afetado com a doença. Um exemplo de uma doença que segue essa herança autossômica recessiva é justamente a fibrose cística. Geralmente, os alelos mutantes responsáveis por um distúrbio recessivo, eles são raros na população em geral, tá? O distúrbio autossômico mais comum é justamente a fibrose cística. Nessa doença, acontece um acúmulo de muco, principalmente em alguns órgãos, como o pulmão e o pâncreas. E ela é determinada justamente por uma mutação no gene CFTR. A ocorrência dessa doença é de 1 a cada 2 mil crianças nascidas. Devido à raridade dos alelos na população, os indivíduos que apresentam os distúrbios autossômicos recessivos raros são mais tipicamente heterozigotos compostos do que os realmente homozigotos, tá? Porque realmente homozigotos geralmente ocorre quando há consanguinidade na família. Se não tem caso de consanguinidade, geralmente é um heterozigoto composto. Ou seja, né? Ele não vai ter nenhum dos alelos selvagens, mas os dois alelos anormais que ele tem vieram aí de pessoas diferentes. Então, aqui tem um heredograma típico mostrando esse tipo de herança autossômica recessiva. Vejam aqui, né? Os pais são portadores do alelo. Tiveram filhos sem a... São heterozigotos, né? Tiveram filhos sem a doença, sem o distúrbio, sem a fibrose cística. E tiveram dois filhos aqui com a doença. Um outro exemplo, onde a consanguinidade aí sim é bastante importante, é o xeroderma pigmentoso. Também é um defeito bastante raro. Ele é relacionado a defeitos, mutações em genes de reparo de DNA. E ela é caracterizada especialmente por uma extrema sensibilidade à radiação ultravioleta. Principalmente nas áreas expostas ao sol, como rosto, braços, essas pessoas... Olhos também. Essas pessoas, elas desenvolvem aí muitas lesões na pele mesmo, podendo levar até câncer de pele, tá? Já nas doenças com padrão de herança autossômico dominante, que são aí a grande maioria das doenças mendelianas, a gente tem já uma incidência um pouco maior, né? Como, por exemplo, aqui na doença policística renal, a gente tem um nascimento a cada mil nascidos lá nos Estados Unidos. Quando a gente olha um heredograma, aí a gente pode desconfiar, por exemplo, de uma herança autossômica dominante, tá? Quando múltiplas ou sucessivas gerações são afetadas com a doença, como nesse exemplo aqui, a gente tem três gerações afetadas com a doença, homens e mulheres afetados também, e também transmissores, igualmente, e ao menos uma ocasião de transmissão de homem para homem, como a que ocorreu aqui, tá? Desse pai para esse filho. Os riscos aí são de 50% para uma prole de um heterozigoto. Então, aqui a gente... Eu trouxe de novo um quadro de pinê para a gente ver como isso se dá, né? Um pai afetado. Então, aqui tem um alelo, apenas ele é heterozigoto para essa condição, com uma mãe normal, homozigota recessiva. E aí, são 50% de chance aqui de recorrência dessa doença, tá? Esses dois filhos aqui, heterozigotos dessa prole, podem também aí desenvolver a doença. E os outros dois aqui, homozigotos recessivos, não desenvolveriam a doença. Como exemplo de doença autossômica dominante, eu trouxe também aqui a neurofibromatose, tipo 1, novamente. Essa doença, ela é caracterizada por manchas, café com leite, em toda a pele, em todo o corpo. Também, neurofibromas e gliomas ópticos. Há também uma predisposição de aparecimento de tumores no sistema nervoso central. Ela tem uma prevalência aí de 1 a cada 3 mil nascidos. Em 50% dos casos dessa doença, há uma nova mutação. Então, não há uma herança aí familial. Há uma nova mutação e a pessoa desenvolve essa doença. E em 50% há uma herança justamente autossômica dominante. Então, a pessoa, ela herda ou do pai ou da mãe. Uma outra doença que tem esse padrão de herança autossômica dominante é a doença de Huntington. E a gente diz que aqui no Huntington, a gente tem uma herança autossômica dominante pura. São poucos os casos de doenças autossômicas dominantes puras. E mesmo nessas doenças, então, todo mundo que tiver ali a mutação para aquela doença vai desenvolver a doença da mesma forma. Mas, ainda assim, percebe-se algumas diferenças. Por exemplo, na doença de Huntington, a gente tem que os homozigotos, para aquele alelo anormal, para aquele alelo mutante, eles têm uma doença com um curso de progressão um pouco menor do que as pessoas que são heterozigotas para essa condição. Então, elas têm... Os dois genótipos, os dois tipos de genótipos, eles têm a mesma doença, as mesmas características fenotípicas, mas elas têm essa diferença do curto período ali de progressão dos homozigotos quando comparado aos heterozigotos. Já a maioria das doenças autossômicas dominantes, a gente diz que elas são incompletas, tá? Então, a gente vai ter diferenças entre quem é heterozigoto e quem é homozigoto, para esse alelo mutado. Um exemplo é justamente o da acondroplasia. Então, a acondroplasia é uma doença onde há um nanismo de membros, tanto curto, nanismo de membros curtos, né? Tanto superiores quanto inferiores, e também macrocefalia. E ela é dada justamente por mutações nesse gene aqui, no FGFR3. Geralmente, ela se dá através de uma nova mutação, uma mutação nova, tá? Mas, em alguns casos, também pode ser dada. E aqui, conforme esse heredograma, a gente pode observar que um casal afetado com a acondroplasia, eles tiveram aí um filho também com a acondroplasia, um filho sem a acondroplasia, e um dos filhos morreu, tá? Justamente esse filho aqui que morreu, ele é um filho que tinha um genótipo homozigoto. Então, nesse caso da acondroplasia, os homozigotos, para esse alelo mutado, eles falecem, eles não vêm a nascer. Existem alguns casos também que diferem um pouco desses exemplos que eu citei anteriormente, como, por exemplo, aqui o da puberdade precoce limitada aos homens, tá? Esse fenótipo, ele é limitado ao sexo, em distúrbio autossômico dominante. Mesmo sendo um distúrbio causado por uma alteração em um autossômico, há uma influência aí do sexo do indivíduo, tá? Então, nesses casos, o defeito, ele é transmitido de forma autossômica, normal, como nos autossômicos, mas ele só é expresso em um dos gêneros. Um exemplo é justamente essa doença, a puberdade precoce limitada aos homens, causada por uma mutação no gene LCGR, e nesse caso, essas crianças, elas têm um estirão do crescimento, que a gente chama. Ali, por volta dos 4 anos de idade, acontece um grande crescimento, elas entram em puberdade precoce mesmo, tá? Em algumas famílias, o defeito foi associado a mutações nesse gene, que codifica aí um receptor para o hormônio luteinizante. Então, essa é a relação. O heredograma, ele mostra que, apesar da doença ser transmitida por mulheres não afetadas, ocorre a transmissão direta do pai para o filho, evidenciando aí que se trata de uma doença de uma forma autossômica e não de uma forma ligada ao X, tá? Agora, falando sobre doenças de herança ligada ao X. Aproximadamente aí 300 genes no cromossomo X estão associados, já foram associados a doenças e ligadas ao X. E pelo fato aí de homens terem apenas um cromossomo X e as mulheres terem dois, existem apenas dois genótipos para os homens e quatro para as mulheres. Então, os homens, eles podem ser hemezigotos para o alelo normal e aí eles vão ser não afetados, o fenótipo dele é não afetado. Eles podem também ser hemezigotos para o alelo mutado e aí ele vai ter um fenótipo afetado. Já as mulheres, elas podem ser homozigotas para o alelo selvagem ou alelo normal e elas vão ser não afetadas. Elas podem ser heterozigotas, ou seja, tendo aqui um alelo selvagem e um alelo mutante, elas são portadoras e podem ou não ser afetadas. E elas também podem ser homozigotas ou heterozigotas compostas, quando não há presença de nenhum alelo selvagem naquele locus. E aí elas têm um fenótipo aqui afetado. Então, vamos agora falar sobre cada um desses exemplos. A herança recessiva ligada ao X, quando a gente olha um heredograma, a gente pode desconfiar de uma doença com esse padrão de herança quando quase exclusivamente os homens são afetados. Então, a gente pode observar nesse heredograma, a gente só tem homens afetados. A transmissão de mulher não afetada ou portadora para os seus filhos, como é o caso aqui também, né? Essa mulher não afetada, portadora nesse caso, para um filho, homem. A transmissão homem a homem não é observada. Aqui, como nesse caso, um homem aqui não passou para os seus filhos homens. E homens afetados podem transmitir para os seus netos através das suas filhas. Isso também é uma observação desses heredogramas. O risco é de 50% dos filhos homens afetados. E um exemplo que eu trouxe para vocês é o da hemofilia A. É um tipo de hemofilia, é um distúrbio recessivo ligado ao X, na qual há uma falha na coagulação sanguínea devido a uma deficiência no fator 8 da lá da cascata de coagulação sanguínea. Outro exemplo é a distrofia muscular de Duchenne. É uma fraqueza muscular progressiva, iniciada principalmente ainda na infância, geralmente levando a óbito antes dos 20 anos de idade. Também diversas complicações, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, que levam justamente a isso. Ela é ligada à ausência de uma proteína chamada distrofina, e por isso também o nome aqui. Há uma prevalência de um nascimento a cada 3.500 nascidos meninos. E um terço desses casos é devido a mutações novas e dois terços é herdado. De uma portadora, uma mãe portadora geralmente assintomática. Já a herança dominante ligada ao X, quando que a gente pode desconfiar, né? Olhando um heredograma. Quando filhas de homens afetados sempre são afetadas, então, por exemplo, aqui nesse heredograma, a gente tem um pai afetado e todas as filhas mulheres deles são afetadas. Quando a gente tem filhos de homens afetados, nunca herdam o distúrbio, porque a gente tem que lembrar que o homem afetado, ele passa o Y para os seus filhos homens. Então, se esse distúrbio é relacionado justamente a um gene no cromossomo X, ele não vai passar isso para os seus filhos homens. Mulheres afetadas podem transmitir para a prole de ambos os sexos. Então, a gente tem aqui essa mulher, essa mãe, ela transmitiu tanto para as suas filhas mulheres quanto para os seus filhos homens. E, em alguns casos, quando observado o excesso de mulheres afetadas nos heredogramas e que pode ser letal para os homens, tá? Então, se a gente observa muitas mulheres afetadas e nenhum homem afetado, isso pode também ser um indicativo. Os riscos são de 50% de recorrência. Um exemplo de uma doença que segue esse padrão de herança dominante ligado ao X é a síndrome de Rett. Ela ocorre por uma mutação no gene MECP2. Essa síndrome, ela acontece quase que exclusivamente em mulheres e, nos homens, a tendência é justamente que ela seja letal. Ela é caracterizada por um desenvolvimento e um crescimento normais nos períodos pré e pós-natal. Mas, depois, um pouquinho mais, depois no crescimento, aí as mulheres começam a mostrar defeitos neurológicos bem graves. Em homens, quase sempre é letal. E isso se explica porque, provavelmente, nos primeiros anos do desenvolvimento, tanto antes de nascer, uma cópia, pelo menos, desse gene seja fundamental para o desenvolvimento. Então, por isso que nos homens, geralmente, é letal. E agora, por fim, falar sobre a herança do genoma mitocondrial. Alguns heredogramas apresentam doenças causadas por mutações no genoma mitocondrial e manifestam exclusivamente uma herança maternal. A gente tem que lembrar que as mitocôndrias são passadas pelo ovócito. Como características dessa herança no genoma mitocondrial? A gente tem que todos os filhos e filhas de mulheres homoplasmáticas, que a gente diz, para uma mutação, herdarão a mutação. Ou seja, homoplasmáticas é quando as mulheres têm todas as suas mitocôndrias, em todas as células, as mesmas cópias do DNA. Então, sempre que houver mulheres homoplasmáticas, homoplasmáticas, todos os filhos e filhas também vão ter aquela mutação. Já os filhos e filhas de um homem portador não irão herdá-las, justamente porque a passagem aí é da linha materna. A gente recebe as mitocôndrias do ovócito da nossa mãe. Já mulheres heteroplasmáticas, ou seja, que em algumas células, em algumas mitocôndrias, têm o DNA mutado, em outras não, para mutações de ponto e duplicações, elas passarão para as suas filhas, só que a proporção é que vai diferir. A proporção aí de mitocôndrias mutantes na prole e também vai diferir o risco e a gravidade daquela doença que a gente está falando. Então, essa pessoa que ela recebe algumas mitocôndrias com o DNA normal e algumas mitocôndrias com o DNA normal, aí depende de quantidade para saber qual que é a gravidade ou não da doença. O que é importante quando a gente fala em doenças monogênicas? Reconhecer os padrões de herança é fundamental para adequar o cuidado do paciente e da família que está envolvida. Todas as possibilidades podem acontecer, mas em medicina a gente trabalha com a hipótese mais provável, levando em conta as informações que a gente tem. E aqui eu coloquei, como diria Bertrand Tiltz, não colher uma boa história familiar denota má medicina. Então, é muito importante a gente conhecer a história daquele paciente para entender tanto a sua situação quanto a situação da sua família e poder dar um melhor prognóstico e também um aconselhamento. Para a gente treinar, eu trouxe aqui uma questão, uma afirmação para a gente ver se é verdadeira ou falsa. Então, nas doenças monogênicas humanas, com padrão de herança autossômico dominante, a frequência de ocorrência é a mesma em homens e mulheres. E é verdadeira essa afirmação. A gente viu nessa aula justamente isso. Com relação aqui ao resumo da aula, para finalizar, então reconhecer padrões de herança é fundamental para o adequado cuidado de pacientes e famílias com a suspeita da doença genética. E um distúrbio monogênico é aquele determinado principalmente pelos alelos de um único gene. Essas doenças, elas seguem um padrão clássico de herança nas famílias, autossômica recessiva, autossômica dominante ou ligada ao X. E são também referidas aí como doenças mendelianas, porque ocorrem em uma proporção aproximadamente fixa e previsível nos cruzamentos que a gente realizar. Essas são as referências utilizadas para essa aula e por hoje é isso. Música Música Música